Dinheiro e atitude Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males E nessa cobiça alguns se desviaram da fé E se transpassaram a si mesmos com muitas dores Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10 Não encarceles o dinheiro, para que o dinheiro não te encarcele? Benção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade Qual o sangue no corpo? Converte-se em perigoso tirano, pequeno escraveza Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício Como se faz verdugo implacável do avarento Que o trancafia nos cofres da usura Algemado, a inteligência perversa Transforma-se em arma destruidora E extorquido, as lágrimas de viúvas e órfãos Vinga-se daqueles que o recolhem Instilando-lhes em enfermidades Seguida de espírito Libertado, porém No campo do progresso e da bondade Converte-se em oculto libertador Daqueles que o libertam E por essa razão Que se faz alegria Na colher de leite à criança desamparada Ou no leito simples Que agasalha o doente sem teta Voltando em forma de paz Aqueles que o distribuem Orientado na direção dos que sofrem É prece de gratidão e louvor dos braços Que o movimentam E conduzido nos círculos de aflição É cante inarticulado de amor Para as almas que o semeiam Na gleba castigada do sofrimento Não é a moeda que envelhece o homem E sim o homem Que a envelhece No desvario das paixões que o degradam Deixa, pois Que o dinheiro Dê passagem por tuas mãos Se faça benção De trabalho e educação Caridade e socorro Afeição do ar Que respiras Sem furtá-lo aos pulmões dos outros E perceberás que o dinheiro Na origem É propriedade simples De Deus Emano Por Francisco Cândido Xavier Palavras da vida eterna Após a oportunidade dedim Atlassuno Estima Estima Enra Estima 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 Abertura